Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Olha o que chegou pra nós aí, velho Olha o que chegou pra mansão, velho Olha o que chegou pra nós aí Caralho, a sinuquinha é isso mesmo, Fala-se? Nossa, mano Caralho, cabe num carro a sinuquinha? O que será que vem aí, hein? Eita, Fala-se Eita Vamos botar a mesa na sala, Fala-se A mesa de sinuquinha A sujeira que faz isso aqui, mano Caralho, tem até cápsula aqui, ó Nossa, sinuquinha, Fala-se Entrega pro Brasil todo essa parada ou não? Então, atualmente a gente tá só num raio de 600km Porque a gente prefere entregar e montar já Já monta na hora É, porque se mandar pra transportadora Às vezes a pessoa não sabe montar Ou às vezes a transportadora pode danificar o produto E vocês conseguem fazer do jeito que o cliente quer? Qualquer jeito, mano Tipo assim, o cara é palmeirense Tem, tem, o Palmeiras tem um muito louco Então é isso aí, rapaziada Vou deixar o Instagram da rapaziada aí Quanto tempo vocês trabalham com isso aí? 30 anos 30 anos, velho? 30 anos E veio da... Passou pro meu pai Agora tô eu aí na frente aí, na correria Caraca, aí sim, pai Rapaziada, vou deixar o Instagram deles aí Pra você dar uma olhadinha Você que gosta de sinuca Você reforma também ou só faz? Reforma Aluga Vende, tudo O cara tem um barzinho lá E o coronavírus? Atrapalhou ou melhorou? Porque tipo, a galera ficar em casa Teve alguma influência? Tá tendo bastante procura, hein, mano Mas pelo fato da gente não ter muito pronta entrega Tem que dar uma seguradinha aí, mas... Demorou Então é isso aí, rapaziada Vamos ver como é que vai ser Ó, rapaziada da quebrada aí reconheceram nós E vamos ver isso aí Os caras aqui é rápido, hein Tem um... É... Não, olha a mulher O que é que você acha? Não, não dá Você acha que é a mulher Não dá Você trabalha Não dá Deixa eu te falar uma coisa Manda ele nos campeões, cara Pra nós Caraca, é uma hora pra montar uma mesa, cara? Uma horinha tá pronta, não Isso aqui é pra não arranhar o piso, né? Pra nivelar, é Mas vocês têm a parada de... A gente deve lá na bolinha Ah, então vocês são pró, então 30 anos na sinuca, né, pô? Mas sabe jogar, pelo menos? Mano, a gente faz Jogar 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 já uns 500, já E da onde que veio essa parada, rapaz? Seu avô, ele era... Não, pô, vou montar sinuca Qual a brisa? Não, não inventou, mas ele foi um dos primeiros Não inventar, obviamente Jogar de Osasco, tá ligado? Jogar de Osasco, ele foi um dos primeiros Começou a ser fabricante, mano Eles e a Tacolândia, na época Eram os dois concorrentes, mano Mas aí você aprende... Você nasceu vendo o seu avô fazendo essa parada? Eu nasci em cima dessas mesas aí, mano Aí não tem como seguir, né? Ah, é isso aí, né? Esse aqui tem sítio, galera Casa na praia Esse aqui tem uma sala Essa aqui dá pra transformar numa mesa de comer também? Dá Só botar o... A gente tem um tampãozinho de jantar e fica show É isso aí Sinuquinha na mansão Se você não empinou pipa, você não jogou sinuca, né? Já jogou sinuca Na onde, mano? Já Qual a chance? Na casa do meu corpo, eu tenho Meu pai tá morrendo Você jogou sinuca, Sinuquinha? Já Sou fera na sinuca Eu jogava sinuca no bar da esquina Minha mãe ficava pistola Mano Você quer ver minha mãe brigar comigo? Ficar três dias brigando com o dono do bar, mano? Era quando ela me viu jogando sinuca aqui, mano Meu pai, quando eu era bem menor, né? Meu pai, tipo... Uns 10 anos, meu pai era muito bom na sinuca, né? Meu pai jogava baralho Valendo, né? Meu pai era cearense, né? Aquele cearense que... Vende a rede na rua E no final, ele se folgava na segunda Aí a segunda do cearense aqui, no momento da época do meu pai Era baralho, sinuca, valendo frango Então meu pai sempre chegava com frango assado pra trás Aí ele não morava com a vinte Aí meu pai não morava com a vinte Desde quando, sei lá, tinha dois anos, três anos, dois anos Eu sempre morei com a minha mãe Mas até então meu pai me vê de vez em quando, né? Falo que eu não sei quando eu venho com ele Ou era jogando bola Ou era nos bars da vida Jogando baralho E jogando sinuca, né? Eu sou muito bom em jogar baralho, né? Jogar cacheta, jogar pife E... Vamos ver no que vai dar isso aí Caraca, é pesado, hein, velho Caraca, vai dar... Vai mesmo Caraca, é pesado, hein, velho É pesado assim, velho? Não vai caber, velho Mas você vai ter que montar sozinho Então, isso que eu tô falando Vem só do meio Que deu, que deu? Ó, o máximo, se zoar, vocês apanharam o degrau É pesado assim o bagulho? Caraca, é que curto É Isso é o quê? Mármore que quer? É, dólar Cuidado é o cantinho aí, ó Ah, Willian, faz a curva, Willian Faz a curva, Willian Faz a curva aí, Willian Ó, vem mais um aqui Cadê o papo? Dá uma força aí pro Willian aí embaixo, ó Ei, como é que tá sozinho, pai, ó, mesmo? Tá morto? Dá uma força aí Dá uma força aí, ó Dá uma força pra ele aí, ó Isso, boa, safoia só Ó, eu vou vindo de pé, ó Essa parte aí Cuidado aqui, ó Aqui tá seguro Segura aí, pai Ó, ó Pode virar, pode virar Pode virar, pode virar Pode virar, Guilherme Pode virar aqui, segurou Vai virar o fogo Vai ter que levar o fogo Vai cair, vai cair, vai cair Vai não, vamos virar, vamos virar Fica aí, 10 Vamos virar de volta, ó William, joga ela pra cima aí Vira de novo, vira de novo Vira de novo Mano, que peso Calma, William, calma Soou, pai Não é pesado o paladio não, pai? De boa É desse lado não, né? Não Só pra montar Tem um mapa aí Tem, pai Campeador Fazer live hoje, hein Hoje tem live da Silica, hein Agora ele não colocou A primeira tacada é nossa Hoje eu vou fazer o seu Procurei a linha Chamar o tio dele Chamar o tio da quebrada ali Afiado Fazer o primeiro teste aí, pai? Bora, pai Vamos ver Dá pra pegar? Tem cinco real aí, valendo? Tem Cadê? Tá aqui no bolso Saca aí, põe aí Casado, hein Tem aí, pai? Bota bem Pera aí, pai Cadê o outro? Não, Murado, deixa eu resolver essa história aqui primeiro, Murado Vamos, Murado Cinco, cadê? É aqui, meu, pai Não, não, não Não, não, é eu e ele aqui, pai A primeira tacada é nossa, pai Protege aí, pai Pode ir, pode ir Você tem que mudar Vai deixar assim mesmo? Pode ir Vai deixar assim mesmo? Você sabe esse jogo aí, né? Não, pai É jogo de pergunsas Isso aí é de estratégia Isso, galera Logo menos vai ter live aí de cinema pra rapaziada, hein? Vamos ver quanto vai terminar esse jogo, hein? Tu é azul, é? Azul, azul, mata amarela e amarela 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 Jogo nutella, pô Jogo nutella, não, pai É, pô Porque é jogo Esse aqui, ó Matar, limpa e rapazinha, né? Esse aqui é a raiz Caralho, perdi cinco conto, Murado Galera, lambreta Então o guru vai passar por baixo da mesa Lambreta Cara, não sai do bar, porra Já era Deixa acabar meu projeto Que a gente volta Tchau, cara Primeira, derrota Primeira derrota Aí, cinco conto, saco Cadê, Murado? Não, tem Aqui, pai? Não, é, Murado e ele ali, pai Põe cinco conto aí Sabe que eu só trabalho Ó, cadê? Cota alta Não, não Não, não Não, não Seizão 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 Vamos naquela Naquela Vamos naquela Mas ali demora mais Aquele jogo É mais rápido, pai Porque ele vai ter que pagar a bola É mais rápido, pai É não É mais rápido, cara Aqui é mais rápido, pai Aqui é mais rápido Vai dar treta aqui, pai Perdi cinco conto Nossa, mesmo Vai dar trabalho, pai Perdi cinco conto, já Ah, entendi Vem comigo, pai Vem comigo, ó Pô, eu tô primeiro cair Correndo uma R Oi Agora você só mata ímpar Pai E não pode encostar na par Sua aqui Não, de primeira pode Mas você não pode bater a ímpar Se você mata a ímpar Você não pode encostar na par Isso, se você encostar na minha bola par Você não pode encostar o bolão branco na par Tipo, se eu bater agora nessa Aí pode Aí pode Você não pode acertar a sua branca na par Então agora só ir Quem sabe jogar isso já Tá escondendo o jogo É, tá escondendo o jogo Já vi tudo É, pai Você vai abrir a supernã Então galera Eu tô finalizando o vídeo aí Chegou a mesa de sinuca Aqui na mansão Maromba Tamo testando aí Vou deixar o Insta da rapaziada aí Fudeu, pai O fabricante tá jogando com nós Fudeu, né Fudeu Semana a semana, né Então é isso aí Então é isso aí, rapaziada Manda direct aí Manda WhatsApp Deixa certinho o MGK Fortalece o nóis aí rapidão E ó, vai dar bom aí Fudeu, vai ficar na boca pra nós Eu gosto assim, ó Então, paga Tudo Eles são par É, isso aqui não é uma história É, isso foi o óbvio, foi